Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou Caio Nobre Galera, depois daquele videozinho que eu fiz com o nosso querido Alanis aí falando sobre as skins do filme Que a galera do Mortal Kombat acabou confirmando no seu Twitter oficial Eis que hoje, nesta terça-feira aí, eles lançaram um trailer aí de tease, né? Mostrando aí os atores do filme do Mortal Kombat dentro do Mortal Kombat 11 ali Com as skins bonitinhas, falas e tudo mais E olha só, as skins já estão disponíveis E é claro que a gente não ia deixar de trazer um vídeo aqui pra poder mostrar cada uma dessas skins pra vocês Mostrar a pose de vitória e intro com cada uma delas também E uma falazinha dos personagens em inglês pra que vocês possam dar uma conferida aí E eu quero aproveitar pra poder saber de vocês aí se vocês querem um vídeo com todas as falas desses personagens, entendeu? Com essas skins, com as vozes dos atores, cara Eu acho que vai ser muito bacana aí, a gente pretende fazer Mas deixa aqui embaixo o que vocês acham disso Antes de continuar, você já sabe o procedimento Deixa o seu likezinho aqui embaixo, se inscreve aí no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos Meus amigos, é uma regra do YouTube Se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos Acesse o nosso site camelo.net, a nossa plataforma roxa de lives E os nossos grupos do Telegram e do Discord Tá tudo aqui embaixo no comentário fixado pra vocês Então vamos lá, meus amigos Eu vou trocar aqui a nossa perspectiva de tela Pra que vocês possam ver aqui rapidão Olha só Já estamos aqui já Bacaninha com a skin do nosso querido Raidinho Raidinho, Christopher Lambert Que muitos já conhecem aí, rapaz Do Mortal Kombat 1 aí Que fez uma atuação muito bacana lá, cara Eu curti demais esse Raiden aqui Então vamos lá, pessoal Dá uma conferida nessa skin maravilhosa aqui Eu já tô com essa primeira Na verdade, essa daqui é a primeira Essa daqui é a padrão que vem do personagem Olha só que legal, mano Nosso querido Christopher Lambert aí, ó A roupinha clássica do primeiro filme O medalhão ali também é a mesma coisa O rosto do Christopher Lambert Cara, que saudade que eu tava disso Só o chapéuzinho de palha Como a gente tinha visto naquela foto É igualzinho Entendeu? O que eles fizeram lá no filme e tudo Muito foda Aquele, sobretudo, né O mantozinho que a gente comentou Que ele tem no filme aqui também aparecendo Bacana pra caramba Eu já coloquei o cajado também Que é o característico do filme Que eles colocaram pro jogo, entendeu? E esse medalhão aqui no peito dele também, ó Eu também coloquei lá nas guias dele Que desbloqueia junto com a skin Eu acredito, entendeu? Mas, cara Muito foda, velho Muito foda Isso daqui é uma nostalgia muito grande Principalmente pra quem gosta dos filmes de Mortal Kombat Olha só A roupinha dele aqui Tá um Raiden mais, assim Monge mesmo, sabe? Não tem aquelas roupas mais Mais bem trabalhadas Igual o Raiden do Mortal Kombat 11 tem Isso aqui é mais um pano mesmo É um Raiden mais monge E olha só A gente tem mais algumas cores aqui Diferentes pra essa skin Ó Que muito legal, cara Essa daqui eu achei bacana, mano Com esses detalhezinhos roxos ali nas bordas A calça com a cor mais escura também Azulado A botinha roxa também, ó Muito legal A gente tem aqui embaixo também Aí, ó Agora no tom mais preto Mais acinzentado aqui Até o chapéu de palha muda, mano Olha só que louco, ó Chapéu de palha também mudando Olha que legal, velho Muito bacana esses detalhes Que eles colocaram, assim Cara, eu ainda não tô acreditando Que eu tô vendo Christopher Lambert no jogo, mano É foda, foda Vamos lá Essa skin também aqui eu achei bem legal, cara Essa coloração dela Esse vermelho aqui, ó Com os detalhes pretos Brancos e tudo mais Achei muito massa, cara Esse detalhe aqui Dessa cor Olha que muito foda, velho Ó, a botinha também, ó Ela é preta, né Um acinzentado e tal Com essa bordinha vermelha ali também Na costura E a gente tem, por fim Essa daqui também, cara Ó Muito legal, cara Muito legal Eu praticamente vou usar Essa daqui Que é a clássica Que é a branquinha E eu curti muito Essa vermelhinha aqui também, mano Vamos deixar essa vermelhinha aqui Por enquanto Que eu ainda quero mostrar pra vocês Poses de vitória E intros Do Raiden agora Utilizando essa skin, mano Vamos lá Deixa eu trocar aqui, ó Já selecionei Vamos aqui, ó Introduções e cinemáticas e tal Vamos lá, mano Vamos ver Com Christopher Lambert Olha que muito foda, velho É muito foda isso, velho Vamos lá Ó, e a vozinha do Christopher Lambert Fez um ali, ó Parece Nossa senhora, rapaz Cara Christopher Lambert Fazendo essas poses Que muito foda, velho Muito, muito foda, cara Vamos lá pra próxima Show Olha aí Mais uma posezinha Ah, essa foi aquela lá Que a gente tinha visto na fotinha, ó Com a boquinha de véi Vamos lá Alta voltagem Rapaz, muito foda Muito louco, cara Vamos lá pro próximo aqui, né Meus amigos Porque ainda tem Johnny Cage E tem Sonya Pra gente poder mostrar Vamos pro Johnny aqui Johnnyzinho Que agora eu vou aposentar Esse skin de lobisomem dele Olha aí, rapaz Nosso querido John Queijo Do filme The Mortal Kombat, rapaz Linda Nash Be aparecendo aí pra vocês, ó Subindo aqui Cara, muito foda O cabelinho, velho O cabelinho é a mesma coisa, cara A blusinha A blusinha azul Que a gente até tinha mostrado Na fotinha lá pra vocês Só que assim A gente na foto do filme A gente acha que a blusinha era verde Mas tanto faz, mano É a mesma blusinha social Que ele utiliza mesmo Com os bolsinhos E tudo mais, ó Muito foda, cara A calça social também Ó, sapatinho Deixa eu descer aqui Sapatinho social Olha lá Que foda Eu só não ajustei ainda As gears dele, ó Pra poder ficar igual Ah, gente Tem outras colorações aqui também, ó Olha só Ó, esse cinza aqui Ficou massa, mano Bacana, velho Ó, calça mais esverdeada Blusa azul Blusinha laranja Ó, que massa, mano Deixa eu colocar essa daqui Vamos mexer nas gears rapidão Porque essa aqui Eu não cheguei a olhar ainda não Qual que era Ah, aqui, ó Óculos de 5 mil dólares, ó Eu não sei se é esse daqui Que eles adicionaram pra ele Eu acho que é, né, manos Aqui, ó Tem óculos de espiões aqui também Mas esse daqui é outra coisa Eu acho que é esse daqui Que é o óculos dele mesmo Do filme, ó Que eles adicionaram junto Com a skin do filme, né No caso Ah, que foda, mano Vamos lá Deixa eu abaixar aqui Sem sacrifícios Na mão Ah, deve ser essa daqui, ó Porque sempre quando eles adicionam Alguma coisa nova Eles sempre colocam por último, assim Eu acho Então deve ser essa daqui, né Eu acredito Na mão Vamos lá Ver aqui Um pouco mais pra baixo Ele tem aqui, ó Pare de Goro, mano Olha só, véi O nome do negócio, ó Ele luta com Goro, né Todo mundo sabe disso lá no filme É muito foda também Show Olha o sorrisinho, mano Ah, rapaz Hein? Chutou a câmera Chutou não Chutou não Chocou a câmera Vamos lá Vamos ver as poses agora Com o Linda Nash Meus amigos Cara, que foda, véi É muito nostálgico isso Página 62 O Johnny Cage morre? Alguém tá pirado? Ah Eu tenho que mudar as vozes Pro inglês ainda Porque as vozes em português São as mesmas Que a gente conhece, entendeu? Tá na hora do show Deixa eu só fazer uma mudança aqui, galera Rapidão Vou até fazer um corte no vídeo Pra poder ser rápido Esse negócio aqui Mudar a linguagem Ó, já tamo de volta aqui já Agora com o inglês Vamos lá rodar de novo Essa daqui, ó Página 62 Johnny Cage morre É alguém alto? Foda, mano É a voz do Linda Nash, véi É showtime Foda Foda, cara Pra caralho Criança interna Por hoje é só Johnny Cage Nice, mano Muito foda Autógrafo Isso foi o que a gente viu Na fotinha Que a Netherrealm Liberou lá no perfil Do Mortal Kombat, ó E o Fandemônio Nice, mano Muito foda Agora vamos pra nossa querida Sonya Blade lá, galera Depois eu vou tocar uma Intro de cada um deles aqui Com fala Só pra gente poder ver rapidão Vamos lá Sonya Blade Agora nossa querida Bridget Wilson, rapaz Pera aí A skin tá pra cá Aqui, ó Caraca, meu irmão Olha a diferença, velho Olha a blusinha pretinha, ó Igualzinho lá do filme Quando ela vai enfrentar Mano, é a mesma roupa Quando ela vai enfrentar o Kano, mano No torneio do Shansung Lá do primeiro filme Olha o rosto, mano Que foda, véi Bridget Wilson total, velho O outfit dela tá muito legal também, cara A botinha Também, ó Botinha igual Nice Muito show Vamos lá ver as próximas aqui Ó, branquinha Muda a blusinha e a meia Pro branco ali O negócio na cabeça também Ó, bermudinha azul Nice Cara, muito foda, né, véi Vamos lá E aqui também é vermelhinho Show Vamos colocar a classicona Tem o boné também, né, mano Pera aí Que tem um bonézinho Vamos colocar as gears certas também É... A nova recruta Cara, que foda, mano É o bonézinho? Eu não lembro se é o bonézinho Mas vou deixar assim Deixar assim, ó Ó, que foda, mano O rosto, cara Ah, uma secreta da Sônia É, essa luva aqui Que tava naquela fotinha Que eles mostraram pra gente E o robôzinho também Artilharia pesada Ó, que louco, mano Deixa isso aqui Agora vamos lá Pras intros E poses de vitória Que muito louco, véi Esse aqui Deu mais destaque pro robôzinho Ah, a cara de má, rapaz Preparo de missão Líder de esquadrão Essa daqui Ela nem deu sorrisinha Ela dá um sorrisinho, hein De leve Na outra skin Que muito louco, véi Ah, o que a gente viu na fotinha Não, véi A feição é muito diferente Caraca Foda Muito foda Agora vamos lá Rapidão, galera Antes de encerrar o vídeo Eu vou entrar aqui Na luta local Pra gente poder ver As falas aqui Rapidão Uma fala de cada um só Pra gente poder fechar Vamos lá Com a vozinha deles Vou colocar Johnny Cage Oh, Johnny Cage Não, Johnny Cage E Sônia Vamos lá Vamo ver mais uma Vamo ver mais uma Marri-me E be Hollywood Royalty E get hounded 24x7 By paparazzi Like they'd mess with you Round 1 Cara Muito louco Vamo lá então Pro Raiden Vou colocar o Raiden Aqui junto com O Johnny Cage Pra gente poder dar uma olhadinha Agora Raiden e Christopher Larris Johnny Cage Black Dragon Fight Club Black Dragon Fight Club Black Dragon Foda, mano We stand on the stage of history Where I always get top billing Do not presume Black Dragon Round 1 Foda Cara, essa vozinha do Raiden Mano Mano Cara, eu tô com outra variação Mano, diferente Outro show reiniciar ali Pra gente poder ver Mais uma falinha Galera Vamo lá, hein 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 Espero que vocês tenham curtido aí Esse videozinho Mostrando essas skins aí Do filme do Mortal Kombat Cara, eu gostei pra caramba Dessa edição que eles fizeram aí Muito clássico Dos atores que fizeram parte Da nossa infância, né Cara, nesse filme que Apesar de muitos criticarem Apesar de hoje, assim Ser meio esquisito e tudo mais Mas naquela época Foi uma coisa muito maravilhosa Pra quem é fã Da franquia, entendeu Espero que eles coloquem Outras skins ainda De atores do filme Porque naquele leak lá Que a gente lançou No nosso último vídeo Se você não viu Tá aqui no canal, entendeu Tá aparecendo aqui no card Também pra que vocês possam ver Nesse link fala de outras skins De atores do filme Que vão aparecer também, cara Inclusive do Mortal Kombat Aniquilação Comenta aqui embaixo O que vocês acharam Se vocês curtiram essa edição aí Eu vou adorar a opinião De cada um de vocês E não se esqueça novamente De deixar o seu likezinho Aqui embaixo Se inscrever no canal E ativar o sininho Pra não ver notificação Dos próximos vídeos, meus amigos Vamos ficando por aqui Um beijo, ó Gostou? Se você deu uma olhada Vou para a esquerda e direita De cada um de vocês Até mais E fomos, galera Tchau Tchau Tchau